Tudo bem aí, galerinha? Como é que vocês estão? Estamos aqui trabalhando, pesado aí, vou falar, deixa eu entrar, são cinco para meia-noite, eu sei que tem a galera que não dorme, então estou entrando para prestigiar essa galera que não dorme, estou falando baixo que está todo mundo dormindo aqui, mas eu estou atualizando aqui, estou trabalhando, vocês estão acompanhando também, né, meus amigos, e estava discutindo aquela questão dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, e me veio aqui, deixa eu até separar aqui, na pesquisa, a informação de que o Brasil assinou, e isso talvez muitos não estão sabendo, mas um Tratado Internacional de Direitos Humanos, e que foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, rapidamente, eu gostaria de chamar a atenção para esse procedimento, eu em seguida vou abrir para conversar com os meus amigos, vai ser bem rápido, porque já está tarde, quero trabalhar mais uma horinha, e então só um breve comentário, a gente sabe que existem Tratados Internacionais, vamos chamar assim, que não são de Direitos Humanos, e existem Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Esses de Direitos Humanos podem ser incorporados de duas formas, ou eles são incorporados normalmente, sem nenhuma formalidade, ou são incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, que foi introduzido pela emenda 45. Depois a gente pode fazer uma live para discutir e para explicar o motivo desse artigo 5º, parágrafo 3º. Hoje não vou falar sobre isso, vou ser bem rápido. E esse artigo 5º, parágrafo 3º, diz que os Tratados ou Convenções Internacionais de Direitos Humanos que foram aprovados em cada caso, em dois turnos, por três quintos, eles equivalerão às emendas. Não é que eles vão se tornar uma emenda, eles terão equivalência, do ponto de vista de força normativa, às emendas. Então, portanto, terão equivalência de norma de caráter constitucional, dentro de uma ideia de bloco de constitucionalidade. A pergunta que surge é se existe algum exemplo de Tratado Internacional de Direitos Humanos que tem status de constituição. E o exemplo sempre lembrado nos livros e no próprio site do Planalto é o decreto 6949 de 2009, que promulgou a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência e o protocolo facultativo assinado em Nova Iorque em 2007. Eu vou colocar até aqui na tela, quando a gente entra no site do Planalto, que é onde a gente pesquisa com muita frequência, eu vou colocar para vocês, vem comigo, vem comigo produção, vamos para a tela, vou virar para vocês aqui, vejam, né, deixa eu virar aqui. Olha, vocês estão vendo aqui o site do Planalto, vocês têm aqui como opção a emenda 91, que é um exemplo de norma de caráter constitucional que não está na Constituição, você tem as emendas constitucionais e você tem aqui, ó, atos decorrentes do disposto no artigo 5º, parágrafo 3º. Vocês estão acompanhando? Então, quando você clica aqui, você tem o exemplo, o único ato, até hoje, que o site do Planalto coloca, é o decreto legislativo 186 de 2008 e o decreto 6949 de 2009. Então, esses são os dois, são os exemplos que estão lá no próprio site do Planalto. Volta comigo. Muito bem, muito bem. Voltando, voltando à produção. Meus amigos, então, por que que o site do Planalto só coloca este exemplo? Porque este é, do ponto de vista de produção de efeitos, o único exemplo que se tem. Só que se começa a ouvir do tal tratado, né, de, o tratado de Marrakech. Professor, quer dizer, então, que por isso você pôs aquela música do Cartano Velouque? Foi, pra ilustrar o tema, né, que é o decreto legislativo, se vocês puderem anotar e depois pesquisem, é o decreto legislativo 261 de 2015. Este é o decreto legislativo que aprovou o texto do tratado de Marrakech, que foi assinado em 2013. Então, vamos pra tela, vem comigo, produção, pra tela. Vamos lá. Vou virar pra vocês aqui. Viramos. Então, é o decreto legislativo 261 de 2015, que aprovou o texto do tratado de Marrakech, que foi assinado em 2013, até por proposta do Brasil e outros países. Então, tá aqui. Este é um tratado. E veja que interessante, ele diz ali que nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, está aprovado o tratado de Marrakech. Ou seja, olha lá, esse tratado de Marrakech tem força de constituição, a forma da aprovação dele. Compreenderam? Vamos voltar comigo. Então, a gente vai voltar. Vamos voltar aqui. Opa. Voltando. Voltando, voltando, galerinha. Então, voltamos. Então, este é mais um exemplo que eu quero que vocês... E é isso que eu estou atualizando no livro, que eu dava como exemplo o decreto 6949 de 2009. Mas eu vou acrescentar mais este decreto legislativo, o número 261 de 2015, que entrou em vigor no plano internacional no dia 30 de setembro. Por que dia 30 de setembro? Então, quando a gente vai observar o texto deste tratado internacional, ele diz que para entrar em vigor, vamos lá, né? Eu estou lendo o tratado internacional, é o artigo 18, a entrada em vigor do tratado internacional, ela vai se dar três meses após 20 partes que reúnam as condições referidas no artigo 15. E a vigésima parte a assinar esse tratado de Marrakech foi o Canadá em junho de 2016. Então, foi a vigésima parte. E três meses depois de junho de 2016, entrou em vigor. Portanto, entrou em vigor em setembro de 2016. É isso que eu estou introduzindo na novidade do livro. Bom, só que por que no site do Planalto não tem nada sobre este tratado? Por que falta um detalhe? Qual é o detalhe? O detalhe é a necessidade de um decreto presidencial que promulga o tratado internacional no diário oficial, em língua portuguesa, e é esse o momento em que o tratado internacional, ele ingressa no ordenamento jurídico pátrio. Isso significa que entra em vigor no direito brasileiro. Ele já está em vigor no plano internacional, mas para o direito brasileiro ele depende desse decreto presidencial. E o presidente não editou o decreto presidencial ainda. Então, por isso é que ainda falta este detalhe da promulgação do texto. A gente tem... Quem está com o livro aí, na página 732, eu explico um pouco esse processo, falo da celebração, do referendo, da participação do poder legislativo e da necessidade de promulgação para o decreto presidencial no momento em que ele entra internamente. Por isso que o exemplo que a gente dá é o decreto legislativo 186, no caso lá da Convenção das Pessoas com Deficiência, e o decreto presidencial 6949, de 2009, que é o momento em que ele entra no ordenamento brasileiro. Então, o que eu estou chamando a atenção para vocês? Que hoje existe mais uma realidade de um tratado internacional de direitos humanos que foi assinado no plano internacional e foi ratificado internamente pelo parlamento na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Tem que ser por decreto legislativo, porque o 49, inciso 1, não foi retirado do texto, eu não posso rasgar o 49, 1. Tem que ser por decreto legislativo, mas o decreto legislativo foi aprovado na forma do 5º, parágrafo 3º, que lhe dá, ou dá ao decreto, a natureza de status constitucionais. Precisando ainda de um decreto presidencial que vai promulgar no ordenamento interno em língua portuguesa. Então, isso é o que falta para que, então, se coloque, ou se o próprio site do Panalto coloque mais este exemplo. Eu salvo o melhor juízo, por isso eu sempre gosto de dividir as minhas lives e os meus debates, já que eu estou atualizando o nosso esquematizado, eu gosto de dividir, porque se alguém tiver alguma informação mais, ou distinta, ou mais atual do que eu estou dizendo, vai me ajudar aqui. O que eu procurei, eu não encontrei este decreto presidencial, então me parece faltar esse aspecto para que eu diga que tem mais um exemplo formal para o direito brasileiro. Ele foi aprovado na forma do 5º, mas está faltando o decreto. E aí eu encontrei, no site do MPF, ali a professora Vivian Cristina, é isso, professora Vivian? Me ajude aí. Disse que ainda não tem este decreto, me parece estar correto esse meu raciocínio. Eu não sou professor de internacional e por isso estou dividindo, eu gosto de dividir com os meus seguidores esta questão. Se eu sou formado em direito, eu sou formado em direito, gente. Quem está perguntando isso? Então vamos lá. No site do MPF, olha lá, o Arthur falou isso na aula de ontem, não tem mesmo, é isso, Arthur. Então, eu já vou abrir aí para a gente conversar, já vou abrir para a gente conversar, é que eu não costumo olhar os comentários, mas depois eu já vou abrir, quero escutar todo mundo. Eu encontrei no site do MPF, e vocês vão me ajudar aqui, eu vou terminar lá e vou jogar para o livro para ver se é isso mesmo. No site do MPF, uma procuradoria-geral da República, a seguinte notícia, veja comigo. A ameaça de retrocessos na garantia do livro acessível é tema de reunião da PFDC. Porque o que esse tratado de Marrakech, ele faz? Ele aprova, ele foi assinado, eu vou ler para vocês a emenda do decreto legislativo, para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual, ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso concluído no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual celebrada em Marrakech em 28 de junho de 2013. Então, é para dar acessibilidade às pessoas com deficiência visual ao livro esta situação interessante. Depois leiam o decreto para vocês, leiam o tratado, já está em língua portuguesa no site, na própria tramitação, para vocês terem acesso. E o que diz essa notícia do MPF? Vejam comigo, um decreto presidencial, ela é uma notícia de agora, de novembro, um decreto presidencial tornando o constitucional o chamado Tratado de Marrakech pode colocar em risco a autonomia e a liberdade das pessoas com deficiência no que se refere ao direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. O alerta foi feito por representantes do movimento Cidade para Todos e do movimento pelo livro Eleitura Acessível, que estiveram reunidos com a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá. No encontro, os movimentos sociais destacaram que, desde janeiro de 2016, com a entrada em vigor da Lei Brasileira da Inclusão, a Lei 13.146, que isso já está no livro, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas com deficiência passaram a ter assegurado o direito ao acesso à leitura com igualdade de condições com as pessoas sem deficiência. Para isso, o poder público deveria incentivar a produção e a comercialização de livros acessíveis, estimulando, inclusive, o cumprimento da medida por parte das editoras, que só poderiam participar de processos comerciais com órgãos do governo se ofertassem os seus acervos também em formatos acessíveis. Então, eu estou falando uma coisa que as editoras têm que ficar ligadas nessa perspectiva aqui do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, meus amigos, o que está sendo debatido é se realmente este Tratado Internacional de Direitos Humanos que foi incorporado com o status de Constituição e que depende, na minha visão, do decreto presidencial, se ele vem restringir os direitos que já estavam assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, esse é um grande tema para depois se debater a grande questão se o tratado que tem status constitucional estaria restringindo um ato normativo infraconstitucional que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência que pela notícia que isso é algo que eu não estou aprofundando, acho que até fugiria do objetivo do livro, mas parece pela informação no site do MPF que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é mais ampliado do que o próprio Tratado de Marrakech. Então, era essa a informação, meia-noite e dez, que eu queria então conversar com os meus amigos. Primeiro, que vocês fiquem atentos a esse segundo exemplo que na minha visão depende ainda do decreto presidencial e depois deste debate que está sendo travado no âmbito do MPF para se saber se realmente este ato de caráter constitucional ele está restringindo o direito que já estava assegurado no Estatuto da Pessoa com Deficiência. É isso. Termino então a minha rápida live e vou abrir a minha conversa com os meus amigos do Brasil. Eu estou sinceramente aberto a qualquer crítica. Se vocês acharem que essa é a linha para colocar no livro, vamos colocar assim. Se alguém quiser contribuir, primeiro ponto, então vamos aos comentários aqui. Primeiro comentário técnico e depois comentário de oi para todo mundo. Mas o primeiro comentário técnico que eu quero ouvir vocês é se parece razoável esta proposta de que ainda depende do decreto presidencial para que eu possa dizer que tem mais um exemplo efetivo no direito brasileiro. Então, essa é a primeira pergunta que eu coloco no grande debate da meia-noite e dez, dia 25 de janeiro, se realmente precisamos ainda desse decreto presidencial. Eu vi que alguém falou alguma coisa, o tema sobre controle constitucionalidade e tratados internacionais da professora Camila, a controvérsia, Pedro Lenza, acho que sim, o Arthur, Arthur Aluízo, o Pedro Barreto só tem top aí, o PB está na área, grande abraço, o PB está na área dos Estados Unidos, meu amigo. Olha lá, eu acho que depende do decreto presidencial ali na Itami, e esse decreto, pelo que eu pesquisei, não está, não existe ainda, achei que por ter aprovação de coro de emenda não precisasse, a data definida do lançamento do livro, depois nós falamos sobre isso, decreto sim, é bom esperar, o Fábio está aqui, precisa sim, a Luana fala, então, essa me parece ser a perspectiva, a necessidade do decreto presidencial, no sentido de que esse seria o ato de promulgar no ordenamento brasileiro o tratado internacional, a segunda questão é se restringe, na verdade, essa questão de restringir é um movimento que surgiu aí, eu confesso que tenho dúvidas em realmente saber se é realmente um documento que vai restringir, me parece que ele só vem a assegurar direitos, eu quero, eu não vou entrar nisso no livro, mas eu estou lançando o debate de vocês aí, para que a gente possa então ter mais um elemento de acompanhamento, porque realmente envolve interesses de vários lados aí, mas veja, não vamos confundir, como disse o professor, o decreto legislativo do Congresso Nacional do decreto presidencial, que não se confunde de fato, o decreto legislativo do Congresso Nacional, ele é o ato de ratificação com o status de constituição, e o decreto presidencial é o decreto que promulga em língua portuguesa no direito brasileiro, e aí, essa necessidade, esse decreto presidencial não, até onde eu estou pesquisando, não existe ainda, não há esse decreto presidencial, então, olha lá, o Pedro, se não houve decreto presidencial, a falha no processo, veja, ainda está dependendo realmente desse decreto presidencial para, na minha visão, dizer que o documento está dentro do ordenamento brasileiro, né, esta é a questão que eu estou colocando, estamos obrigados no plano internacional, não há dúvida, mas a gente não pode, não podemos confundir o plano internacional com o plano interno, o plano interno ele não se confunde com o plano internacional, né, esta norma incorporada tem status de constituição, porque foi incorporada na forma do artigo quinto, parágrafo terceiro, né, ela tem a mesma força das emendas, então, portanto, tem natureza constitucional, foi aprovado na forma do quinto, parágrafo terceiro, por decreto legislativo do Congresso Nacional, de acordo com o 49, inciso 1, olha lá, precisa ser promulgado pelo presidente, disse o Álvaro, ok, entendeu, então é isso, então fica, então, mais este exemplo, mais um exemplo para que vocês acompanhem, aí, no, nas provas de concurso, Arthur, guerra, advocacia, isso mesmo, valeu, Arthur, perfeito, e essa perspectiva, olha lá, o professor Guilherme, beleza, professor Guilherme, fechado a necessidade, sim, desse decreto presidencial, que não existe, né, professor Guilherme, parece que não há esse decreto presidencial ainda, agora, por que ele é prejudicial, com o coro constitucional? O que eu estou só trazendo para o debate, foi uma notícia que eu encontrei no site do MPF, de que existe um movimento, de duas associações, dizendo que, é, essa, esse tratado, esse tratado, ele, é, restringe o estatuto da pessoa com deficiência, que é a lei 13.146, ela, ela seria mais ampliada do que o próprio, a, o próprio status, ou, o próprio, a, a lei seria mais ampliada do que o, o tratado de Marrakech. Agora, veja, se, é, eventualmente, eu tenho uma emenda, que está assegurando o acesso às pessoas com deficiência, eu não vejo problema nenhum, de uma legislação, ser, ser mais ampla do que essa emenda, a emenda está trazendo uma, garantindo, uma, ou estabelecendo um direito mínimo, de, de, de se facilitar o acesso, às obras, publicadas, para as pessoas com deficiência, então, se o estatuto da pessoa com deficiência é mais ampliado, eles vão conviver, naturalmente, essa é a visão mais do que tranquila, você tem, como se tivéssemos uma emenda, assegurando um direito constitucional mínimo, e a legislação, é, assegurando esse direito, e ampliando, eu não vejo problema nenhum, me parece, essa situação, então, é, outros movimentos, por outro lado, estão cobrando, né, o decreto presidencial, e, então, eu só, estou trazendo mais um elemento para o debate, aí, com os meus amigos do Brasil, né, é, então, é isso, né, não, não é lei, veja, não é lei posterior, na verdade, você, você, você vai ter um documento de caráter constitucional, e, e o estatuto da pessoa com deficiência, que parece estar mais ampliado, do que a própria emenda, eu não vejo problema nisso, né, mas, de toda forma, é, eu não, eu não vou entrar nesse detalhe, no livro, você bem, eu acho que eu não vou entrar nesse detalhe, só se der alguma coisa para falar sobre isso, mas, é, vou fazer menção ao, ao, ao tratado de Marrakech, como mais um exemplo, que entrou em vigor agora, no plano internacional, em setembro, e, 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 eu acho que não tem muito, muito que a gente está se aprofundando, mas eu quero que vocês que estão prestando concurso, que estudam outros temas, aí, fiquem atentos, né, a esse assunto, e, eu sempre gosto de ouvir, né, os meus amigos, os comentários, porque os comentários de vocês são muito importantes aí, né, para que a gente possa fazer um trabalho, é, perfeito, tá bom? Então, é isso, e com essas informações, eu vou encerrando, então, agradecendo aqui a presença dos meus amigos, e,